e os resfriados. E isso em tempos de surto de covid e influenza é preocupante, né? Inclusive, fica desde já o alerta. Evite pegar sereno, porque o nosso sistema imunológico fica mais suscetível devido ao esfriamento do corpo. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, ah, minha avó dizia muito isso, e que a gente acha que é besteira, mas que não é besteira não, gente. Por exemplo, não molha a cabeça, menino, no final do tarde, porque tu vai resfriar, né? Não lava o cabelo, toma um boi, mas não lava o cabelo, que a gente acha que são coisinhas que não é nada, mas no fundo, no fundo, elas têm razão, não é? A minha dizia que não podia tomar banho depois do almoço. Tá vendo? São esses ditados populares, essas coisas que vem dos nossos avós, mas que a gente tem que prestar muita atenção. Então, vamos lá, vamos se ligar a partir de agora aí nas dicas. Isso tudo é pra ajudar a nossa imunidade, né? Isso. Então, vamos lá. Assim, quando a gente fala em imunidade, na alimentação, não só vitaminas, né? A gente tem que ter uma alimentação variada, porque a alimentação, ela é tanto rica em nutrientes, em proteínas e em micronutrientes, como seriam as vitaminas e os minerais, eles vão estar regulando o processo e vai estar ajudando a ajudar a melhorar a imunidade. Entendi. Quando o objetivo é dar um up aí no sistema imunológico, muitas pessoas já pensam logo nos suplementos de vitamina C, né? Isso. E nos sucos de frutas cítricas. Essa atitude é correta, mas ela é suficiente? Não, ela não é suficiente. A alimentação, ela tem que ser variada, não só de vitamina C, mas também dos macronutrientes. A gente precisa tanto dos macronutrientes, alimentos fontes de proteína, alimentos fontes de vitamina C, mas também de outras vitaminas, vitaminas A, B, D. E os minerais também, zinco, magnésio. Inclusive, tem estudos que mostraram que adultos que foram suplementados com zinco tiveram a redução no índice de resfriados. Olha só, tá vendo? É tão importante a gente saber como é que estão as nossas vitaminas. Eu estou tomando um complexo de vitamina A a Z, que tem várias vitaminas. E eu também tomo a vitamina D e algumas pessoas me perguntam assim, Carla, eu vou tomar também. Não é assim, gente. Na verdade, até para você tomar vitaminas, eu digo quando a gente fala de várias vitaminas, vitamina D, por exemplo, a gente precisa se certificar se a gente está tendo a carência daquele tipo de vitamina. Porque às vezes também você corre o risco de suplementar vitaminas demais no seu organismo e também pode ser prejudicial. Isso, não tem que ter sempre o controle. A gente sempre diz que suplementação e o plano alimentar, ele tem que ser personalizado de acordo com a necessidade daquela pessoa, a individualidade de cada um. Tem pessoas que às vezes estão com o sistema imunológico mais fraco, a gente precisa dar uma suplementação maior e outros também não precisam disso. Então, tem que ser individualizado. Por isso que eu defendo. Eu defendo isso, sabe, Gabizinha? A gente precisa entender que cada profissional, ele tem o seu papel. Então, tipo assim, eu sou apresentadora, a gente está com uma nutricionista. Não adianta eu querer fazer o papel dela porque ela estudou para isso. Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção de que não é só ir para a internet, porque hoje em dia está muito comum a gente ver, inclusive no sentido mesmo quando a gente fala do teu projeto, Gabi, de algumas pessoas dizerem assim, eu vou fazer uma dieta, eu vou lá na internet, busco, procuro e faço e vai fazendo as coisas aleatoriamente. Gente, não faça isso. Cada pessoa é diferente. O meu organismo é um, da Gabi é outro, o seu é outro. Então, por isso que eu defendo o quê? Um planejamento pessoal para você. Aquilo que você falou, individualizado. Isso, individualizado. Cada pessoa fazer o seu planejamento individualizado com as necessidades que ele está precisando. até para não ter uma hipervitaminosa, que também acaba sendo tóxico para a pessoa. Bom, você trouxe algumas frutas aqui, né? Trouxe maçã, gengibre, abacaxi, laranja, pebre e hortelã. Isso, para a gente poder fazer uma mistura de sucos. Bora lá, hein? Isso aqui é bom para imunidade, é bom para quem está gripado, é bom para quem não está gripado também. Isso aqui serve para tudo, né? Serve para tudo. A gente tem um suco de abacaxi, que a gente pode fazer o abacaxi com o gengibre. O abacaxi, ele é uma fruta muito rica, tanto em vitaminas como em minerais. E quando a gente faz a associação dele com o gengibre, o gengibre, ele tem um potencial antioxidante muito bom, que vai estar ajudando tanto no sistema imunológico, e para quem está querendo perder um pezinho, ele ainda tem uma ação termogênica. Que é bom demais, né, não? E aí a gente pode estar fazendo essa mistura com esses dois. Então, bora lá, né? Vamos lá. Às vezes também, sabe o que acontece? Às vezes a gente tem preguiça de comer saudável. É verdade ou não é? Não, tem muita gente que entra no projeto, Carla, com a prioridade tanto no trabalho, que ela diz, ah, eu não tenho tempo. Mas o não tenho tempo é realmente a prioridade que você bota na sua vida. Se você encontra ali uma hora do seu dia para organizar as suas marmitinhas, para organizar as suas refeições, porque isso vai te auxiliar durante o teu dia. Então, o que é que é uma hora de 24 horas do dia, né? Não é? É se programar, é colocar metas, sabe? Organização, organização é primordial também, diante do estilo de vida saudável, né? Ó, não custa nada, por exemplo, você pegar um abacaxi e fazer isso aqui. Você colocou a água. Abacaxi, pedacinho de gengibre, pouco, que é para também não ficar muito forte, e água. E água, só. Bateu e pronto. Bateu e tá pronto. Bora, rocha aí, que vai tomar esse suco. Pode ir. Bateu e pronto. Não precisa coar. Meninas, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Fruto pode ser congelado? Pode. Pode? Pode. O abacaxi, por exemplo, pode ser congelado. Não tem problema. E a gente corta assim, como é que faz? Já deixa ele cortadinho, pode até fazer as trouxinhas, que é o que eu indico muito para meus pacientes, por conta de falar isso. Não tem um tempo, nutre, não dá tempo, não tem um tempo. Final de semana, já deixa tudo arrumadinho. Pode fazer as trouxinhas, pegar a folhinha da couve, botar pedaço do abacaxi, pedaço de laranja e gengibre. Ai, gostei dessa dica, ó. Já deixa no saquinho, deixa no saquinho, na geladeira, no congelador, depois só bota e bate. Falta assim. E aí